Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje é para mostrar minha coleção de perfumes da linha Crisca da Natura. E eu trouxe aqui sete fragrâncias que eu tenho dessa linha, que eu sou simplesmente apaixonada. São perfumes doces, alguns considerados gourmands, tem também alguns almiscarados, mais quente, mais suave, enfim. É uma coleção muito bonita, eu acho esses frascos da linha Crisca bem, assim, românticos, né, com essa flor aqui. Eu acho que são perfumes voltados aí para o público jovem também, mulheres românticas, delicadas, que gostam, né, de perfumes doces. E tem um aqui que eu acho que é um perfume de mulherão mesmo, ele é bem diferentão, sabe? Enfim, são perfumes maravilhosos. A Natura é uma casa de perfumaria que tem acertado muito e trazido vários perfumes, né, muito bons nessa coleção, nessa linha. E eu vou começar falando desse aqui, que é o último que chegou pra mim. Esse aqui é o Crisca Mania, eu comprei ele no desapego da Bruna, lá do canal Bruma Perfumada. Eu já comprei ele, assim, usado. É um perfume que já foi descontinuado, ele não tá sendo vendido mais no portfólio, né, da Natura, no catálogo. É um perfume que, é o perfume que eu estou usando hoje, o perfume do dia. Eu acabei de chegar do trabalho, fui elogiada com ele, fui trabalhar com ele hoje. Uma aluna chegou em mim e falou, professora, você tá com cheiro doce. E aí, eu fiquei, assim, muito feliz de ter comprado esse perfume, porque eu faço coleção dessa linha. E como ele já foi descontinuado, é um perfume que não tem mais pra vender. Eu gostei muito de ter comprado ele, gente, o cheiro dele é maravilhoso, simplesmente perfeito. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele. O Crisca Mania, ele é um perfume doce, com nota de cacau, caramelo. Ele é amendoado, com nota de baunilha. Tem um toque salgado, por causa da nota de sal. Ele também tem um fundinho amadeirado. Ele tem nozes, comarina, pimenta rosa. É um perfume que me surpreendeu bastante. Deixa eu sentir ele aqui. Nossa, ele parece um licor de cacau. Maravilhoso, tá? Ele foi lançado em 2019. Não é o primeiro, né, da linha. Vou mostrar o primeiro da linha aqui que foi lançado, já tem muitos anos. Gente, gostei muito. Então, tá aí. Primeiro perfume, ó, que eu tô mostrando aqui. Crisca Mania. E deixa aqui nos comentários se você tem, se você conhece, tá? Vou começar, então, agora pela... Vou começar, ó. Vou continuar, né? Pela ordem de... Cronológica de lançamento. Vou começar com o tradicional, que foi o primeiro que foi lançado, né? Esse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Crisca Feminino Tradicional. O Crisca Tradicional, gente, ele foi lançado em 1995. É um perfume também doce, frutado, atalcado, com nota de baunilha. É um perfume aromático, com nota de patchouli. Ele é um perfume de muitas notas. Ele tem flores brancas, mas ele tem também uma flor amarela chamada ylang-ylang. Não é um perfume fácil de agradar. Muitas pessoas não gostam desse perfume, né? Criticam ele, porque ele é muito atalcado. Acho que ele tem um toque vintage. Gente, mas ele é muito gostoso. Eu gosto. É, ele tem. Ele tem um toque vintage, tá? Ele é um floralzão mesmo, assim, bem atalcado, né? Um floral de respeito, um perfume bem marcante. Tem que gostar dessa pegada de perfume floral. Acho ele bem almiscarado também. O doce que eu sinto aqui é um doce frutado. Mas ele tem também nota de baunilha. Ele tem um toque verde, né? Ele tem notas verdes que dá esse acorde verde pra ele. É um perfume aromático, forte, que tem um bom desempenho. Um perfume que não dá pra usar em dias quentes, por exemplo. Acho que é um perfume mais pra dias frios, aquelas manhãs de outono e inverno. Acho que é um perfume, assim, bem elegante. Um perfume de mulher bem sofisticada mesmo. Aquela mulher que gosta de andar bem arrumada, que gosta de andar, né? Bem vestida. Acho que ele é um perfume, assim, mais de mulherão mesmo, sabe? Não é um perfume, como eu falei, que vai agradar as menininhas, né? Mas é um floralzão aí, ó. Crisca tradicional. O primeiro lançado... O primeiro da linha aí que foi lançado, tá? E assim, ele tá no portfólio até hoje, né? Ele tá sendo vendido. Então, quer dizer que é um perfume bem vendido. Se ele tá sendo vendido e se ele não foi descontinuado, gente... Porque ele é um perfume bem vendido, né? Pela Natura. Então, acredito que esse perfume vai ficar aí, né? Por muito tempo ainda. Bom, gente. O próximo que eu vou mostrar, seguindo a ordem cronológica, ele foi lançado em 2005. É um perfume muito gostoso. Ele é um floral verde. E eu tô falando desse aqui, ó. Crisca Jeans. O Crisca Jeans, ele é um perfume almiscarado. Com flor de íris. Atalcado. Ele também tem lírio do vale. Tem nota de rosa. Muito almiscar. Notas cítricas de saída. Sinto esse lado cítrico dele, né? Logo na saída. Ele tem um cheiro muito gostoso. Um cheiro, assim, de... É... Gente, ele parece um... Ele parece um... Nossa, ele parece um sabonete. Sabe aquele sabonete caro que você compra? Engraçado porque o... O Crisca Jeans, ele tem flor de íris, né? Então, ele deveria ser atalcado. Mas muitas pessoas falam que ele é assabonetado, né? E a gente sabe que não tem como o perfume ser assabonetado e atalcado ao mesmo tempo. Mas ele é um perfume... Bem almiscarado, fresco. Acho que é ideal pra você usar também durante o dia, tá? Ele... É um floral verde, como eu falei, né? Com essas notas cítricas, esse lírio do vale que traz uma pegada um pouco aquática pra ele. Muito gostoso, um perfume aldeítico. Eu sinto como se fosse, assim, um... Um toque de limpeza, como se ele tivesse um toque de limpeza, sabe? Como se ele fosse, assim, um... Sabe quando você tira a roupa da máquina? Aquela roupa limpa? Aquele cheiro de roupa lavada? É mais ou menos o que eu sinto com esse perfume, tá? Maravilhoso, Crisca Jeans. Vamos continuar, então, pela ordem de lançamento. Agora eu vou mostrar um perfume que foi lançado em 2017. 2017. Ele é totalmente diferente dos outros. Ele é um perfume mais quente, ambarado, noturno. E eu tô falando desse aqui, ó. Crisca Drama. O Crisca Drama, ele é um perfume doce, com nota de baunilha, caramelo, pralinê. Ele é um amadeirado, com nota de cedro e sândalo. Como eu falei, um perfume mais noturno, de mulherão. Aquele perfume ambarado, doce, né? Que chama bastante atenção. Algumas pessoas falam que ele lembra o Angel. E ele é um perfume também muito gostoso. Mas tem que gostar, né? Dessa pegada aí do Angel, né? Com nota de patchouli também. Um perfume que tem um bom desempenho. Que eu vejo muitos elogios sobre ele, tá? Mas não é meu preferido da linha, o Crisca Drama. Inclusive, eu uso muito pouco esse perfume. Gente, o próximo que eu vou mostrar, ele foi lançado em 2018. É um perfume delicioso, que as meninas adoram. Eu acho ele muito meigo, esse fasco dele muito lindo. Eu tô falando do Crisca Shock. O Crisca Shock, ele também é um perfume doce, com nota de caramelo, baunilha, frutas vermelhas, framboesa. Ele é frutado. Ele é bem gostoso mesmo. Perfume considerado ambar baunilha. O doce aqui, é o doce, é um doce assim, das frutas, né? Das frutas vermelhas, da framboesa, misturado com essa baunilha, com esse caramelo, sabe? Um perfume cremoso, gostoso. Bem delicioso mesmo. Crisca Shock. Nossa, é um dos meus preferidos, ó. Já usei bastante dele. Delicioso, Crisca Shock. O próximo, gente, que eu vou mostrar, foi lançado, foi lançado em 2020, tá? Depois do Crisca Shock, né? Que o Crisca Shock foi lançado em 2018. Aí veio o Crisca Mania, que o Crisca Mania foi lançado em 2019, tá? Então, eu vou colocar aqui pela ordem, né? Pela ordem. Então, primeiro, o Crisca Shock, tá? E depois que veio o Crisca Mania, ó. O Crisca Mania foi depois do Crisca Shock, né? E o Crisca Shock tá aqui. E o Crisca Mania já foi descontinuado, né? Então, eu vou deixar aqui pela ordem de lançamento, tá? Vou colocar aqui, porque aí não atrapalha, né? Aqui, ó. Bom, agora, depois do Crisca Mania, que foi lançado em 2019, Em 2020, né? A Natura lançou o Crisca Delirio. O Crisca Delirio, ele também é um perfume doce, Com notas de amêndoas, castanha, que dá esse toque amendoado pra ele. Ele é considerado gourmand. Ele tem a nota de pipoca. Então, ele tem a nota de pipoca, ele tem flor de laranjeira, um perfume mais especiado, quente, né? É balsâmico, ele também tem o âmbar. Esse lado amendoado dele, da castanha, muito gostoso. Lembra um bolo, assim, sabe? Uma bolacha, sabe? Quando tá saindo do forno. Aquele bolo quentinho. Gente, ele é muito gostoso. Só que eu quase não usei. Vocês vão ver que ele tá bem cheio, ó. O Crisca Delirio foi o que eu menos usei até agora. E o Crisca Tradicional também, ó. O Crisca Tradicional usei muito pouco. Então, o Crisca Delirio foi lançado em 2020. Um perfume muito gostoso também. Doce, né? Ambarado, quente, especiado, amendoado. Delicioso. Crisca Delirio, tá? Em 2021, a Natura não lançou nenhum Crisca. Não teve lançamento da linha Crisca. Em 2022, que foi o último lançamento, Crisca Sonhos. Crisca Sonhos veio com a proposta também de ser um perfume doce, cremoso, né? Com nota de doce de leite. Ele é bem lactônico, com nota de cacau. Ele tem também cereja, mandarina, maçã, pêssego, baunilha. Ele é um floral frutado, bem gostoso. Acho que é o que eu mais usei até hoje, ó. Vocês vão ver que ele tá bem usado. Se a gente for comparar com os outros, né? Eu usei mais o Crisca Sonhos do que o Crisca Choque, por exemplo, ó. É um perfume que me agradou bastante. Gostei muito desse perfume, tá? Crisca Sonhos. Gente, então tá aí. Minhas sete fragrâncias, né? Da linha Crisca, tá? Como eu falei, uma linha de perfumes, né? Que agrada aí as meninas. Deixa eu colocar assim. Agrada muito as meninas aí que gostam de perfumes doces, né? Acho lindo esses frascos. Esses frascos já foram... A Natura mudou, né? O frasco antigo, ele era diferente. E a partir de 2000 e... Deixa eu ver aqui. A partir de 2013... A partir de 2013 a Natura trouxe esse frasco novo, tá? Eu vou falar agora, vou mostrar pra vocês. Vou deixar umas fotos passando aí. De oito perfumes da linha Crisca que já foram descontinuados, né? Tem muitos perfumes que a gente não vê mais pra vender, como eu falei, que já foram descontinuados, né? Eu fiz uma pesquisa e trouxe pra mostrar pra vocês. São oito fragrâncias da linha Crisca que já foram descontinuados. Três no frasco antigo e o restante no frasco novo. Cinco no frasco novo. Vou deixar a foto passando. Gente, o primeiro foi lançado em 2008, é o Crisca Flores. Ele também tá no frasco antigo. Crisca Flores já foi descontinuado. Também de 2008, Crisca Frésia. Crisca Frésia também já foi descontinuado. Também no frasco antigo, em 2012, nós temos o Crisca Brilho. Né? Como eu falei, já foi descontinuado. Gente, a partir de 2013, a Natura mudou os frascos, né? Eu já trouxe nesse frasco novo aqui. E nós temos o Crisca Freedom. Não sei como que fala. Se é Freedom, se é Fraidon. Em 2013, também já foi descontinuado. Em 2014, nós temos o Crisca Atitude. Também no frasco novo, né? Também já foi descontinuado. Em 2015, Crisca Descoberta. Também descontinuado. Em 2016, Crisca Beleza. Também descontinuado. E... Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. 2014, acho que eu pulei o Crisca Encanto, né? É... Tem o Crisca Encanto em 2014, tá? O Crisca Encanto em 2014. Então, eu acho que eu falei todos, né? Então, como vocês puderam ver, oito fragrâncias já descontinuadas. Eu tenho muita curiosidade em conhecer o Crisca Descoberta e o Crisca Beleza e o Crisca Encanto. Mas, provavelmente, né? É... Eu não vou achar esses perfumes pra vender. Gente, comenta aqui embaixo se vocês conhecem, né? Algum desses que já foram descontinuados, tá? Deixa aqui nos comentários, né? Pra gente poder saber um pouquinho desses perfumes, tá? Agora, eu vou fazer meu top 5 aqui, né? De fragrâncias que eu... Os que eu mais gosto aqui da... Da coleção Crisca, tá? Vou começar, então, pelo quinto lugar. No quinto lugar, eu vou colocar o Crisca Tradicional. Esse aqui. Apesar de eu ter usado muito pouco. É um perfume que eu gosto. É... Eu acho ele, assim, bem diferentão mesmo. Deixa eu ver um pouquinho pra trás. Eu gosto desse perfume, tá? Em quarto lugar, eu vou colocar o Criscas... Esse aqui, ó. O Criscas Sonhos. Criscas Sonhos. Perfume bem gostoso, docinho. Em terceiro lugar, vou colocar o Criscamania. Tá? Em segundo lugar, vou colocar o Criscas Choque. Em primeiro lugar, gente, qual será que vocês acham? Criscas Drama, Criscas Jeans ou Criscas Delírio, hein? Quem me acompanha sabe que eu vou colocar o Criscas Jeans, né? Em primeiro lugar, o Criscas Jeans, tá? Então, o Criscas Drama vai ficar de fora, o Criscas Delírio também. Então, esse é meu top 5. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal. Deixa aqui nos comentários se você conhece algum desses perfumes, né? Qual que é o seu favorito, tá bom? Gente, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!